Fala galerinha do YouTube, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Witchboy Hoje eu trago a vocês como fazer uma casa bonita no Manicor Vamos jogar aqui galera, criar o mundo Coloquem qualquer nome que vocês quiserem Eu vou colocar aqui minha casa Lançado pra criar o mundo Vocês vão precisar de blocos de quartos rios A pílula Opa, esqueci uma coisa galera Se saiam do cérebro Clique nesse lapizinho e dê sempre de dia Senão vai ser muito ruim pra ficar Fazer uma casa à noite, ficar muito escuro Vamos entrar aqui de novo Vocês vão pegar Aí vocês pegam a porta Também aqui, essa aqui Vamos pegar o vidro Esse bloco Vamos pegar esse negócio Foi a de carvalho Agora vocês vão pegar a porta Colocar uma, duas Colocar nove blocos de quartos rios Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove Aqui também Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Peraí, vou pegar um bloco Que isso aí Dá uma de carvalho escuro pra mim Peguei aí galera Agora vocês vão pegar pílula e colocar seis Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco Cinco, seis Aí galera Vou pegar uma mensagem aqui Agora vocês completem aqui Aperta aí Aqui 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 Aperta aqui Aperta aqui Aperta aqui Compreende mais aqui galera Vou completando Até o final Quebra aqui E aqui galera Quebra aqui Aperta aqui Aperta aqui Coloca mais aqui Coloca mais aqui galera Compreende aqui Depois de fazer isso Vocês vão pegar esse O luminoso aqui E vão quebrar aqui ó Quebra Vocês quebram aí E vão fazer isso aqui ó Até lá Até aqui Vocês coloquem ele Ou essas duas portas aqui galera Coloquem mais aqui Coloquem mais aqui Mas vocês pegam esse ferro Coloquem aqui Assim Coloquem aqui galera Vou colocando até o final Opa Errei aqui Agora Peguem essa Carvalho aqui De plantas Coloquem E agora Vou colocar Até o final Aqui Nós vamos pegar a tal E vamos colocar 1 2 3 4 5 5 6 7 11 15 16 17 18 18 19 19 20 24 26 25 25 25 26 26 27 26 27 30 30 31 32 32 32 32 32 o pior era precisão pegar esse aqui ó vou colocar aqui embaixo colocando aqui galera esse burro aqui vou te matar ele aqui ó vou colocar três vidas aqui ó 1,2,3 vou pegar o outro que é melhor que é quadrado vou pegar o outro vídeo aí galera que é quadrado e coloque 1,2,3 1,2,3 1,2,3 pegue o bloco carvalho que esse burro aqui tá apanhando se vir mais uma vez aqui eu mato ele coloque aqui aí coloque mais três 1,2,3 1,2,3 coloque mais aqui tem que colocar, se vai fazer assim coloque mais birra aqui 1,2,3 1,2,3 agora vou dar uma pausa aqui até o final e já voltou e vocês vão fazendo aqui até o final voltando aqui galera olha como que ficou aqui agora vocês vão passar bloco de 4 até o final eu vou voltar outra parte aqui é isso tudo aqui ó isso tudo galera vocês completem aí vão completando até o final tudo e aí que mais só aqui está bem aqui está bem aqui está bem eu acho que eu vou ter completado aqui vocês vão puxar aqui aqui galera vou colocar quatro vidros mas é a mesma coisa que o outro coloque aí até o final coloca um aqui puxa aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3 3 vidros aqui como eu falei vou fazer aí galera e já voltou viu aqui galera já terminei aqui agora vocês vão passar bloco de quartos aqui por cima passem aí agora vocês vão pegar esse tablo de cabelo escuro vão colocar completar isso tudo aqui ó agora toma se vocês tenham gostado do vídeo deixa o like e se inscreve no canal até a parte 2 falou